Eu sou o Glad Oliver, bom, vamos dar continuidade ao nosso processo aqui, a gente estava com outro brush, ok? E é muito provável que a gente tenha problemas, porque é bem possível de você travar a máquina fazendo tudo ao mesmo tempo, editando, gravando, barará, barará, barará. Bom, eu já mostrei isso para vocês, e aqui é o seguinte, aqui ela tem o lábio, a parte que eu chamaria de vertical, ela é mais pronunciada na parte de baixo, ok? Aqui, então, a gente tem mais lábio, mais lábio vertical aqui, ok? E, inclusive, ela, ela, Trissi, tem, porque é uma característica dela, tem uma boca mais cardodona, ok? Portanto, tem mais essas pequenas microestrias, né? Da pele, porque é uma região, a região da boca é uma região muito solicitada, né? Então, isso aqui, eu estou fazendo primeiro toda a parte vertical, vejam só, porque a vertical faz quase a maioria do que você precisa na parte de baixo aqui. Esse aqui é um lábio, como ele tem muita horizontalidade, que vocês estão vendo, ele é um lábio, parece que foi bastante pintado de batom, né? O batom realça essas marcas, ok? Ele dá mais, ele dá mais roughness, né? Ha, 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 menos roughness, enfim, né? Ele dá mais brilho, né? Essa é a ideia do batom, então, como ele dá mais brilho, ok? Então, vejam só, ele, aqui, é bem menor, bem menos, aqui. Opa, de vez em quando dá umas travadas. Bom, o nosso amigo trava a máquina dele ferrada, pelo menos umas três vezes durante esse processo, porque a boca do personagem dele está aberta, ok? Então, só para vocês saberem, isso aqui gera um problema cavernoso no processo dele. Eu estou tentando evitar isso aqui no meu, por isso eu nem fiz nenhum tipo de shape key para isso. Acabei fazendo o shape key apenas para, apenas para, é, para a minha própria boneca, né? Meu próprio, aqui. Bom, enfim, vejam, aqui está mais, o lábio aqui é um pouco mais pronunciado a parte vertical dele, ok? Bom, tá bom, não sei, depois eu mudo de nome e ninguém fica sabendo que fui eu que fiz, cara. Mas, para um primeiro e para, na verdade, eu sou muito, uma pessoa muito, é, nesse ponto eu sou muito pragmático. Eu não gosto de ficar fazendo um negócio que fala assim, cara, eu não vou nem usar isso aqui, mas, acho que em respeito a quem está nos assistindo, falar, não adianta fazer um likeness, né? Ou um processo de likeness pela metade. Isso aqui é um processo completo e acho que vale a pena mostrar para vocês, ok? Mesmo que a gente não use. Bom, é provável, agora nós vamos fazer imperfeições. Vai ter mais uma parte de imperfeições aqui na pele, porque a pele está muito toda igualzinha, tal. Só que a gente precisa criar umas diferenças. Bom, isso aqui faz parte da assimetria do personagem que eu não fiz, ok? O nosso amigo faz um material completo sobre assimetria, para você fazer pequenos, pequenos ajustes de um lado que você não tem do outro, de tal forma que o teu modelo apareça com mais realismo. A nossa bonequinha tende a ser mais inquisidora, mais, é, com um olhar mais penetrante, etc, etc, porque essa é uma característica de quem tem, é, quem tem, se você pegar a sua imagem, uma foto sua, dividir ela no meio e espelhar o lado, em geral, essa presença do foco aqui faz com que a imagem fique meio inquisidora. É muito engraçado. Façam essa experiência se vocês quiserem, porque vocês vão ver o outro lado de vocês, ou seja, o lado esquerdo e o lado direito. Dois lados esquerdos e dois lados direitos. Ficam duas pessoas diferentes, ok? O nosso amigo faz, eu não vou fazer, mas vocês podem testar. Isso aqui está fora do nosso arcabouço, né? O que o nosso arcabouço está fazendo aqui é, basicamente, fazer a textura dela. Bom, acho que é isso. Lips estão encerrados e nós vamos partir para a próxima etapa. Por enquanto é isso aí.